E nessa sexta-feira, o governo Bolsonaro completa uma dessas datas simbólicas, um desses marcos simbólicos, 500 dias de planalto, 500 dias de planalto na sexta-feira. Se a gente medir em dias o mandato presidencial, que é de quatro anos, o mandato tem 1.461 dias, Jair Bolsonaro completou um terço do mandato, 487 dias, no dia 2 de maio, que caiu num sábado, o sábado em que o Sérgio Moro deu aquele depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, um terço, ele é um marco, por um lado ainda restam dois terços, dá para fazer muito ajuste e tal, por outro, com um terço, você já consegue ver a cara de um governo e tirar conclusões não precipitadas sobre o estilo do governo, o estilo presidencial, diferente daquele 100 dias, 100 dias toda hora tem, o governo completou 100 dias, o que dizia que ia fazer, o que fez de fato, mas são 100 dias, pouco mais de 3 meses, agora não, você tem mais de um ano, um terço se foi, e dá para você saber, portanto, o estilo, a forma como o presidente trata a presidência, como trata os ministros, como trata as relações da presidência com os outros poderes, como trata os problemas brasileiros, como trata os problemas internacionais, como trata dos brasileiros, como se relaciona com as instituições de uma forma geral, quer dizer, a crise bate na cadeira do presidente, fica maior ou menor? Um problema ganha uma solução quando cai no colo do presidente, ou onde havia um problema passa a ter dois, que é o segundo, a maneira como ele resolveu solucionar o problema, né? O presidente, a essa altura do campeonato, ou qualquer presidente a essa altura do campeonato, você já consegue dizer se se cercou de assessores de alto nível para ajudá-lo a pensar, ou adota um jeito pessoal, improvisado, de enfrentar os desafios que ele tem pela frente e que nós temos pela frente, né? O deputado Jair Bolsonaro, ele construiu a carreira dele toda, vencedora, se comportando como um representante da antipolítica. Tudo que cheirava política, não prestava. E ele entrou prometendo administrar o Brasil, o governo brasileiro, o governo federal, de um jeito diferente. Só que a antipolítica, ela serve muito bem para fazer o discurso de oposição. Quando chega ao poder, o presidente tem que oferecer uma política. Pode ser uma política diferente, pode ser diferente do anterior, dos anteriores, pode ser um estilo novo, inovador, mas é uma política. Não dá para governar com antipolítica, né? Você pode se posicionar contra todas as formas de administração de uma empresa, até o dia em que você vira o presidente daquela empresa. Aí você precisa gerir. Não existe antigestão na gestão. Existe um outro tipo de gestão que não deixa de ser uma gestão. Então, dizer que o presidente ainda é o representante da antipolítica, isso não faz o menor sentido, é uma contradição. Quando essa tal nova política, ou quando a política do novo presidente entra em cena, e ele propõe algo diferente, novas formas de relacionamento precisam aparecer. Não dá para não ter forma alguma. Infelizmente, o que a gente está vendo nesse primeiro terço de governo não é algo inovador, não é um estilo diferente de organizar o poder, é um jeito desorganizado de agir, né? Acompanhado da manutenção daqueles gritos de quem sempre esteve na oposição. gritando e estimulando os aliados, os devotos, os seguidores, seguidores virtuais, a gritar também. É tudo no grito, é tudo na bronca, é um ambiente tensionado. E o nosso presidente, ele faz o quê? Ele deixa claro tudo o que o incomoda, mas com uma grande dificuldade de oferecer ao país a sua solução para esses incômodos, a sua solução para esse desconforto. Então, a gente tem até agora um presidente que deixa claro eu não gosto disso. Bom, mas e gosta do quê? Ele já deu várias declarações para mostrar que não gosta do presidente da Câmara, já deu várias declarações para mostrar que não gosta da maneira como o Supremo se comporta, já deu várias declarações, todo dia ele faz isso para falar mal da imprensa, hoje, de novo, falou mal da imprensa. Ele não consegue só responder ou refutar uma informação que saiu publicada certa ou errada. Ele tem que atacar a imprensa. Ele tem que dizer que a imprensa faz fake news. Quem convocou para um churrasco foi ele no final de semana. Quem cancelou o churrasco foi ele e depois chamou de fake news a convocação para o churrasco. Bom, é ele que tem que explicar, não é a imprensa. Bom, desde que o coronavírus bateu por aqui, o que aconteceu é que ele se posicionou contra a política de distanciamento social, ele se posicionou contra o ministro da Saúde, de quebra, no mesmo tempo, contra o ministro da Justiça, contra os governadores. Então, ele sugere que ele é a favor de um processo de retomada da vida normal sem que tenha proposto uma única medida concreta para essa retomada. Ele fala em volta sem que a gente seja apresentado ao projeto que ele tem para fazer voltar. Ele não explica como que é essa volta. Ele não pede um projeto para o ministro da Saúde. Cadê o projeto de volta? Olha, eu sou a favor da volta. Mas volta do quê? Como? Para onde? Ele não reúne os governadores para coordenar essa volta. Em vez disso, ele marcha sobre o STF para pedir que o presidente do Supremo dê uma canetada, como se isso fosse possível, e ele sabe que não é possível. Então, ele insufla os seguidores na rede social, ele orienta e autoriza os filhos a provocar também pela rede social. Quem defende a linha de combate ao vírus proposto pela OMS, toma pau. Mas cadê as ideias dele para reabrir? Uma ideia que seja, ela não existe. Os governadores propuseram um modelo de combate ao vírus. Pode estar 100% certo, pode estar parcialmente correto, pode ter exagero, mas o modelo está aí. E é uma variação do que fizeram os países mundo afora. Não se tem notícia de um único governante sério que desprezou o vírus. Me refiro a governante sério. Porque já deu para perceber que o vírus ignora o desprezo. Ele não está nem aí para isso. Ele só respeita quem o enfrenta de maneira científica. Então, a pergunta é, estamos completando 500 dias de governo Bolsonaro. O que a gente tem para comemorar? Na construção civil tem aquelas placas que é assim, 100 dias sem acidente, 200 dias sem acidente, que é uma comemoração. E no nosso governo federal? Dá para colocar uma placa dessa? 500 dias sem acidente? Não dá. Porque o que a gente tem são 500 dias com um monte de acidente. Mas um monte de acidente. Acidente institucional, acidente internacional, acidente ambiental, acidente cultural, acidente educacional, acidente, acidente, acidente. E a maior parte dos acidentes provocados, provocada pela predileção do presidente de trombar. Ele gosta de trombar. De forma que tudo o que a gente pode pedir nessa data, ou desejar nessa data, é que nos próximos 500 dias, entre para o vocabulário presidencial, o conceito de planejamento, de equilíbrio, de diálogo, e saia a ideia de combate a tudo e todos. Como se houvesse um inimigo atrás de cada árvore. Provavelmente um inimigo ligado ao PSOL. Aliás, se o PSOL tivesse essa capacidade que o presidente sugere, já teria eleito o presidente da República, e talvez fosse do tamanho do MDB dos tempos do regime militar, ou da arena daquele tempo. E não o partido modesto que é. O único emprego adequado da palavra combate, nesse momento, e que deve ser preservado, é o combate ao vírus. É o combate à recessão. E para que isso aconteça, não adianta brigar com todos aqueles que poderiam ser aliados na luta contra o vírus, na luta contra a recessão. É preciso união. União, presidente. A palavra-chave é união.